Música Essa startup é a Tietec, a tecnologia em produtos sensibilidade. E nela a gente tem o intuito de melhorar a vida das cadeiras antes, no seu dia a dia. Mas de que forma a gente vai se sente desenvolver um aplicativo que controla a cadeira de rodas. Música Aí a gente melhorou a cadeira de rodas com iluminação e com sensores, para garantir mais ainda a segurança do usuário. Música